Eu quero ir embora velho, eu nem quero ficar aqui não É até Olha o Psy же olhando pro cel Oiii eu sou o Psy, eu to olhando pro cel Ahii! 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 Ahii oi 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 oi! Biga de cacetese! Vamo lá! Entendeu? Entendeu? Opa! Toma ai! Ai ai! Foi mouse! Não me... Oh, cê pegou, hein? Eu vi, hein? Peguei, eu peguei. Mas o PSYR não pegou nenhuma. Peguei uma. Ah! Que isso? Ué? Eu já tô aqui, gente. Eu passo ordem correta. Vai. Ah, é porque eu coloquei senha. Gente, vira logo! Eu tô sozinho. Não dá pra entrar. Ah! 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 O que é isso? Ah! Ah! Eu tô vindo outro. Eu matei aqui. Matei, matei. A cama... A cama tá cuspindo em mim, porra. Ai, ai. Tão cuspindo em mim, velho. Lá do fundão ali, ó. Tô vendo. A câmera ali. Tomou uma bala de rifle. Fudeu. Peraí. Peraí! Peraí! Alô! Vamos, vamos, vamos. Ah! Me virou ele! Suça! Mata essa porra, velho. Olha o Jason! Puta que pariu! Meu Deus do céu! Atira nele! Porra, atrás dele! Desculpa, você não volta o mapa. Puta o mapa, desculpa! Carrega! Eu carreguei! Tô fazendo um boquete no outro. Isso, isso, isso. Eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo nada. Puta que pariu! Que foi, que foi, que foi? Ah! Que é isso? Vai essa porra! Acabou a bala! Acabou a bala! Acabou a bala! Acabou! Acabou a bala! Acabou! Acabou esse demônio aí! Caralho Meu deus do céu meu coração eu vou usar o cacetez Esse jogo é muito demônio Entra ai, entra ai É bom, é bom, sai mesmo Sai viando Caralho, olha o vizinho ai Sai, 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 sai Jesus Cristo Eu não tenho família Que? Que isso que sai, se drogando aqui Mas é droguinha Vambora Será que era o 01 underline P2? Será que era isso? Acho que é isso Não sei, ta entrando aqui Ai acho que não, acho que não Não é que não Ai não é que não Ai meu deus que susto Ai foi, foi Jesus Cristo Acabou a punição Vamos voltar Cuidado Psy, cuidado Caralho, eu travei Não Psy Vai tomar uma bicuda Psy Tem que ser da cabeça dele Ele só morre na cabeça Vai Acho que é melhor a gente passar também Psy Ficar gastando munição não Só vem Vai tem que ser rápido, tem que ser rápido Pula no buraco Acho que é Acho que deve ter munição aqui ó Deixa Não é seringa, pega rápido Eu não tenho espaço, não tenho espaço Ele ta aberto, ele ta aberto Pula no buraco Pula no buraco Vai, eu vou levar bicuda Ai meu deus do céu Ai que jogo do demônio Não tem munição nenhuma aqui Deixa eu já botar a seringa ali no Ai meu deus Tem munição de doze aqui gente, pega aqui Ó tem um cara aqui na porta Já to vendo, da pra atirar nele Pera ai deixa que eu atiro, eu to com a munição de pistola Pera ai Cuidado Psy Matou, matou, matou Caralho Ai meu deus Caralho Tem uma seringa aqui ou a munição Seringa Mata aqui Caralho 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 Ai eu não quero jogar nesse tema não Ai que isso Que foi que foi NINHUEM EMPHURA Nınh interim Niguem empurra não Vai vai 1 2 3 Tem dois SAIF Não vieram. Ficaram com medo. Sai! Alguém morreu aí, eu acho. Eu vou sair na porrada com ele, Zé. Vem cá. Ele tá me dando mingada. Matei, matei, matei. Não, não, não. Não, eu não vou colocar a cara pra ele não. Não vou colocar a cara. Vai ter alguma coisa lá em cima, velho. Não tem, não tem nada, não tem nada. Ah, sim, sim. Solva ele, solva ele. Desce, tem que descer, tem que descer. Tem não, não tem não, não tem não. Fica em ajuda, velho. Vou cair, cair. Tem que ficar lá de cima atirando o animal. Morreu. Topei! Não. Caralho. Aí, não deu tempo. Já põe. É uma Samara, a Samara, a Samara. O que? O que? Deve sair. Foda o que eu fadendo com ele. Isso. Ah! Peraí, vou pegar. Tem que ir pra esquerda, mas eu vou pegar aquela Stipe. Ah! Oi? Ah, não sei. Vem pulando, só você vem pulando. Pode vir pulando, sem problema. Ele não vai te acertar. Aperta W e vem pulando, só isso. Não importa se tá lento ou rápido. Ele não vai te acertar. Tem duas? Tem um revolver aqui pra você. Vem aqui. Tá, vou pegar um. Peguei. Tem alguém vindo. Tem alguém vindo. Ah! A Samara! Um monte, velho. Um monte, velho. Caralho, ele sumiu. Ah! O que foi? Tem outro? É só ele. Entra aí, eu não sei. Eu não tô ouvindo nada, velho. Eu tô ouvindo o barulho da serra dele ainda. Ah, ele tá aqui dentro ainda, mano. Eu vou entrar e vou voltar, hein. Entrei e voltei. Não, eu tenho que ativar ele, pô! Ah, mano. Eu vou, eu vou, eu vou. Ah! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Eu vou morrer! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu não consigo voltar! Voltei! Ele tá na porta. Vai! Ó, o gigantão! Tem gigantão aqui! Dois gigantes, dois gigantes. Que foi? Quem gritou aí? Ele vai chutar, ele vai chutar! Cuidado! Matou, 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 tem outro Vai, primeiro o Psy Vamo, vamo, não, que porra Cê escutaram Grito do demônio Eu vou jogar, vou pular, falou Puta que pariu Eu não vou, eu não Psy, eu vou ajudar ele De ajuda, de ajuda Tchau